Olá pessoal, eu sou o Eduardo Girão, curador de queijo do Super Nosso. Hoje eu vou mostrar pra vocês um queijo muito saboroso, que é o queijo 400 da empresa italiana Granarolo, que faz esse queijo de massa cozida e de leite cru de vaca que tá nas nossas gôndolas. Bom, como vocês vão perceber aqui, ele é um queijo de massa cozida, de massa dura, e ele lembra o grana padano. Eu vou cortar aqui pra vocês um pedacinho, pra gente fazer a degustação também, e vocês verem um pouquinho de como ele é por dentro, né? Ele é um queijo mais granuloso por dentro e tem um aroma mais frutado e já destacadamente adocicado. Um queijo muito saboroso, que você pode usar pra massas, pra molhos e pra combinar com queijo de cervejas.